Chave, louva, te ama, do Senhor Jesus deixou a sua promessa e Ele cumprirá Virá a nossa busca e nos levará para o céu Quando Cristo vier à busca da igreja A trombeta soará Sufata o pouco tempo, a trombeta soará Iremos para o céu e cantaremos rosada Quando Cristo vier à busca da igreja A trombeta soará Senhor, toma conta da minha vida A minha vida depende de Deus A trombeta soará Ele é o eterno Pai Nunca mudará suas palavras Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje E para sempre, sempre será O Rabi nunca mudou, o Rabi não mudará Ele é o mesmo, aleluia Suas promessas são fiel, sua palavra é pia luz Sua lei tão por aí santa, o Rabi não mudará O Rabi nunca mudará Não mudará Ele é o mesmo, aleluia O Rabi O Rabi O Rabi não mudará Ele é o mesmo, aleluia O Rabi O Rabi O Rabi O Rabi O Rabi O Rabi Venha operar, manifesta-te Venha operar, manifesta-te Venha operar, aleluia, osana ao Senhor Glória, aleluia, oh sana ao Senhor Glória, aleluia, oh sana ao Senhor Quem pula Yahweh mo confina pa confi Mabulongo nyoso e kumba mila Yahweh Mingongo nyoso e ganga kembolo kumuna Yahweh Glória, aleluia, oh sana ao Senhor Glória, aleluia, oh sana ao Senhor Quanta glória, aleluia, oh sana ao Senhor Glória, aleluia, oh sana ao Senhor Oh ao Senhor Conte glória ao Senhor Oh ao Senhor Seja louvado Oh papa, seja louvado Seja louvado, seja louvado Pois o rei do rei Pois o meu salvador Seja louvado, seja louvado Seja louvado, seja louvado Aleluia Jesus na minha vida é comandante É só Ele que manda Jesus na minha vida é comandante É só Ele que manda Ele que manda Él é comandante Ele que manda É só Ele que manda É só Ele que manda É só Ele que manda Ah, bana mzabe tocita, tocita, tontika Yeswa tumba ma Lelile, lelilele Kola Yeswa tumba ma Lelile, lelilele Kola Yeswa tumba ma Ale bananatabe tocita Kola Yeswa tumba ma Ale tika moibi ya ya Kola Yeswa tumba ma Tika koto, Morayusa Kolayusa o Tombrama Tika Koso, Morayusa Kolayusa o Tombrama Kolayusa o Tombrama Koloayusa o Tombrama